Stephanie Toso, da Climatempo, que vai nos contar um pouco sobre essa virada que a gente tem. Tem ouvinte escrevendo da Praia Grande, litoral de São Paulo, falando uai, cadê o sol que estava aqui? Desapareceu e começou a chover no litoral, por exemplo, em Praia Grande. Essa chuva chega à capital agora pela manhã, o sol não está aparecendo, a não ser entre nuvens em alguns bairros aqui pelo Morumbi. Estou olhando agora o céu um pouco mais encoberto, mas a Stephanie já tinha avisado sobre uma queda nas temperaturas que haveria amanhã, se não me engano, ela vai confirmar, mas depois a temperatura volta a subir mais perto do fim de semana. É isso, Stephanie? Bom dia! Bom dia, Sheila, Carla, para todos. Olha, isso mesmo, e é aquela virada que não dura muito tempo também não aqui pelo estado de São Paulo. A gente até começou esse comecinho de manhã com temperatura até mais elevada, foi uma madrugada bem difícil de dormir, inclusive, termômetros marcando 24 graus, aumento de nebulosidade, porque a frente fria já está avançando aqui pelo estado de São Paulo. E aí traz essa condição para uma chuvinha mais irregular, mais isolada, já acontecendo em muitos pontos aqui do leste paulista. Tem chuva em Campinas, muitos municípios da praia também chovendo, principalmente litoral norte, e aí a tendência é que até esse final de manhã, a gente tem essa entrada de umidade. depois para de novo até o início da tarde e volta de novo depois no final do dia. Então, o estado de São Paulo, mais especificamente litoral, capital e as cidades do interior, ficam ainda com esse indicativo para temporal a partir da tarde dessa terça. Essa frente fria, ela vai passar de forma até um pouquinho mais rápida. Traz essa virada mais significativa para hoje, mas não traz muita mudança em relação às temperaturas. Então, nossa máxima ainda pode subir para 29 graus. A gente tem um refresquinho para a noite de hoje e madrugada de quarta e temperatura até mais amena amanhã. Então, a gente vai terminar a noite com termômetros marcando 19 graus. A nossa quarta vai começar o dia com 17 graus de temperatura e aí a máxima para amanhã vai a 25. Só que aí a gente já vai ter uma quarta-feira de tempo firme. Então, não é uma frente fria que vai trazer, de fato, muita mudança. A gente vai começar a ver o calor retornando de novo já a partir da quinta e da sexta por aqui. Que aí, sim, as nossas temperaturas voltam a disparar tudo de novo. E aí, sexta, por enquanto, é aquela condição de pré-frontal novamente, porque vamos ter chegada de frente fria para o final de semana. Hoje a nossa máxima vai a 29. Amanhã não passa dos 25. Para quinta, já sobe de novo para 31 graus. E sexta tem calor de 34. Hoje tem essa condição de atmosfera mais instável. Amanhã e quinta, sem chuva. E aí, na sexta, as pancadas retornam para o final do dia de novo. Isso vale para a capital, para o litoral e para as cidades do interior. Então, de forma geral, todo o estado de São Paulo segue com essa gangorra. Tanto de temperatura quanto de tempo. E aí, a tendência é que para o final de semana, a gente tenha, assim, uma frente fria capaz de diminuir todo esse calorão. E aí, aumenta a chuva também. Ah, esse modelo meteorológico está muito simples. Está muito fácil de imaginar, projetar o tempo para as próximas horas. Então, vamos lançar um desafio para a Stephanie, vai gente. Está muito fácil. Stephanie, a que horas, exatamente, deve chover no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, hoje, nessa terça-feira? Hum, olha, eu diria que tem chance de chuva já por volta de 11 horas, meio-dia. Depois, para e volta de novo por volta de 3 horas da tarde. Viu? Tá bom. Tá. Ó, a gente anotou aqui. Tem uma hora para ela, vai. Entre 11 e meio-dia. Tá bom, vai. Tá bom, tá bom. É uma boa margem de manobra aí. Então, tá. É, tem chuva em Campinas. A tendência é que já comece a descer um pouquinho mais. Ah, tá bom. Hum, hum. Tá bom. Réveillon na praia, Stephanie. Com chuva, gente. Ó, quem vai para o litoral não dá para escapar. Não tem indicativo de temporal. Esse fim de semana a gente tem essa chegada de nova frente fria. Vai ser uma frente fria que vai trazer até mais nuvem do que chuva de fato. Só que daí traz uma trégua para esse calorão todo. Então, para o litoral a gente tem tendência, tanto para o domingo quanto para a segunda, de temperaturas em torno de 27, 28 graus, mas com condição de chuva. É aquela chuva fraca, moderada, mas persistente. O mesmo vale aqui para a capital paulista. Então, por enquanto, vai ser um ano novo com bastante umidade. Tá, isso na virada. O Tiago Lúcio escreveu para cá, assim como milhares de outras pessoas, se preparando para ação silvestre. Tô louco, Tiago. É, então, e aí ele pergunta. É que era Tiago Lúcido, mas nesse caso, né, que loucura, brincadeira. Ele tá perguntando como fica o tempo no dia 31, mas aí não é virada, né? De manhã, aprova às 8 horas da manhã. E aí, Stephanie, a partir das 8? Manhãzinha de domingo com chuva. Não vai dar para escapar muito, não. A tendência é que essa chuva comece a diminuir ao longo do domingo. Mas vai ser aquele dia que começa bem nublado e com uma garoinha chata. Entendi. Mas com calor? Com calor, com tempo bem abafado. A temperatura, ela diminui mais durante a tarde e noite do domingo. E aí, para o dia primeiro mesmo, a gente tem até temperaturas mais baixas de novo. Tá bom. Encomendas mais tarde? Mais tarde. Tá bom. Combinado, às 10 para as 10 da manhã, no Bandirinho São Paulo, já chegaram algumas aqui. Pessoal perguntando mais sobre o Réveillon em outras regiões. Em instantes, a gente fala mais com a Stephanie Toso. Um beijo e até lá, Stephanie. Um beijo, gente. Até.